Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bripecast Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bripecast, dessa vez um Bripecast Pocket Ou seja, tá ligado aquele Bripecast que você ouve de quase 3 horas Deu aqui na sua frente falando grosera? Dessa vez não vai ser assim, a gente vai falar um pouco mais rápido Porque a gente vai trazer a história desses dois jovens aqui Que chegaram aqui na Bripe basicamente com a intenção de me fazer eu me sentir velho Porque eu fui conversar com eles aqui, vocês já estão vendo a carinha deles aí Se a gente estiver aparecendo nessa câmera ou se estiver aparecendo naquela câmera Porque eu sei que vocês não querem ficar vendo a minha cara direta o tempo todo Fui conversar com eles e eu virei e falei assim Ah, porque vocês são afiliados da Bripe? Sim, no meu caderninho, né? Que eu sou arcaico, eu não trago nada impresso, eu jogo aqui no caderno Então vocês são afiliados da Bripe, nós somos afiliados aqui Qual que é o nome de vocês? Qual que é a idade de vocês? E aí eu estou sentado diante de duas pessoas de 19 e 21 anos Que já estão atingindo marcas altas no digital, certo? E com eles a gente vai falar um pouco justamente sobre esse mercado do digital Para quem é novo, para o moleque, sei lá, de 15 anos que está assistindo isso Ou de 17, ou de 19, ou de 21 Ou até mesmo a pessoa mais velha que quer entrar nesse mercado E pode perceber que tem espaço para todo mundo E eu já falei pra caramba dos 25 a 30 minutos que eu combinei com o meu editor Eu já falei 40 aqui na frente Vou deixar vocês se apresentarem Hoje eu estou aqui com a Eduarda Isaías Isso E com o Miguel Augusto Correto? Se apresente para o pessoal conhecer vocês Como que foi a trajetória de vocês Vocês escolhem como vocês começam Então A gente começou já tem Eu no caso, comecei em 2019 Está completando 4 anos e meio, quase 5 anos E minha primeira venda no digital Foi primeiro para minha mãe Aquela história de curso De vender para aquela pirâmide que a gente cai no começo Aí depois disso eu dei um tempo E em dezembro de 2022 Eu comecei com o meu primeiro produto físico Aqui na Abraic Que era um produto Como que fala? É um produto oculto Onde que ele é fechado A gente entra na auditoria Aprende E começa a vender Vendi ele em novembro, dezembro E eu dei uma pausa Quando foi junho do ano passado Aí a gente pensou assim Vamos começar uma renda extra pela internet A gente foi começando Aí a gente tinha um caixa sobrando Cerca de o que? 200 reais não foi? Era pouco Era uns 200 reais E a gente pegou que fez algumas Duas vendas que a gente fez Essas duas vendas A gente não botou aquela fé toda Porque eu já estou desde 2019 tentando vender Aí é aquilo de uma venda Aí desanima no começo Porque a gente cria aquela expectativa toda Só que aí a gente Quando a gente entra A gente vê que o trabalho Ele é 10 vezes mais Do que a gente imagina Sim Aí Esse dinheiro que a gente fez Passou um mês A gente sacou ele na Braip E a gente tinha um plano De ir no No clube A gente estava com um plano de ir no clube Aí Deu errado esse clube Eu não lembro o que aconteceu Acho que choveu Pois choveu A gente não foi Mineiro não tem sorte Esse dinheiro abriu portas para a gente Porque foi a partir desse investimento Que a gente começou a desembolar Esse dinheiro que vocês dizem Aqueles primeiros 200 Isso A gente fez Com os 200 A gente fez 200 Aí voltou 377 Alguma coisa assim 377 Aí com eles A gente falou assim Vamos tentar a última vez A gente pegou Investiu no Facebook Ads E com eles A gente falou assim Vamos tentar o máximo Com uns 800 reais 800, 900 reais Passou 3 dias A gente fez uns 1.100 Não foi? Foi 1.100, 1.200 reais de comissão Com os 300 Sim 377 Aí pegou que No outro mês aconteceu A mesma coisa A gente ia pegar esse dinheiro E foi no clube de novo E deu errado de novo Ele falou assim Vamos continuar então Vamos investir Aí daí a gente investiu de novo Era final do mês Passou os 30 dias Aí a gente pegou saco o dinheiro E nesse tempo Ela tinha saído do serviço dela Sim Aí tem aqueles 4 meses 4 meses do seguro Isso 4 meses do seguro Você vai recebendo A gente falou assim Vamos tentar até Completer esse seguro Senão a gente Você não deve sempre Arrumar o serviço Isso E eu já tinha uma renda Na internet Prestando serviços já Então meio que Pra mim é Eu tinha que tentar Porque querendo Essa renda que eu tinha Era só pra pagar Minhas contas mesmo E Não dava mais banjadas Pra mais nada E a gente teve esses 4 meses A gente falou assim A gente vai virar Nesses 4 meses Tirar uma renda Uma renda da hora E passou esse segundo mês A gente sacou esses 1.200 E fez uns 4.000 5.000 Foi escalonando bem Sempre colocam a quantia E aí sempre tem um retorno Vocês tiveram um retorno alto Aí quando chegou Em dezembro A gente já tava faturando bem Faturando bem Que eu falo Que a pessoa começou do baixo Não fazia nada A gente pegou E fez uns 10.000 Aproximadamente Só que aí chegou A primeira queda Nossa O negócio ali Quando chegou em dezembro A gente falou assim Vamos fazer uma viagem Pra comemorar A gente pegou Comprou a passagem Tudo Aérea Tudo Só pra comemorar mesmo Aí pegou Vem a falta de contingência Falta de contingência De Whatsapp Facebook Tudo Como a gente tava Começando essa experiência A gente vai aprendendo Enquanto vai trabalhando Só explica Pra quem tiver assistindo O que seria A falta de contingência Então Quando você tá anunciando No Facebook E no Whatsapp É às vezes Por exemplo Você precisa de Ter uma contingência Não só de Facebook E de Whatsapp Você precisa ter Contingência de criativo Você precisa ter Contingência de Tudo que você for trabalhar Porque por exemplo Vamos supor O Facebook Você tá anunciando Com o seu Facebook Que acontece alguma coisa Por exemplo Às vezes você vai anunciar Você usa alguma palavra Que fere as diretrizes Sim Só que não por maldade Né Às vezes você não Leu todas as diretrizes Tudo mais Aí o seu perfil cai E por exemplo Você tá ali Investindo todo dia Fazendo ali Vamos supor Que você tá fazendo 500 reais por dia Aí cai o seu perfil Aí você não tem Nenhum perfil Pra rodar Então meio que Sua operação Ela pausa Acabou Isso E aconteceu isso Com o Whatsapp O Whatsapp nosso caiu E todo o Whatsapp Que a gente colocava Ele caía Passava 5 dias 4 dias No máximo Caía Exatamente Aí a gente perdia Todos os clientes Conversa Então vê assim Aquela época Foi bem difícil Aí que veio E cancelou a viagem Não A gente foi Já tava tudo pago Foi depois da viagem Isso Aí a gente voltou Na viagem Tinha um dinheirinho Só pra pegar Nosso salário Porque mesmo Não importa o tanto Que a gente faz no mês A gente sempre Tira o salário exato O resto a gente Vai deixando guardado Por conta dessa experiência aí Ah sim Experts Tudo que a gente Tá fazendo Por exemplo Se esse mês A gente faz 20 mil de comissão A gente não gasta Nenhum centavo a mais Do que é do nosso salário A gente deixando A casa acontecer Esse emprevisto E no outro Ou então Já ter um dinheiro Ali no caso E pro cara que fala Que o jovem é inconsequente Que o jovem não pensa no futuro Vocês estão tendo Uma atitude bem interessante Tipo assim Alguns grandes empreendedores Falam sobre isso De ter sempre aquele caixa ali Ou pra reinvestir Ou pra quando der Não posso falar palavrão, né Gil? Só três O três palavrão É o que eu falo Não é palavrão Mas pra quando der merda Quando deu problema Quando aconteceu uma coisa Sim, merda na palavra Você tem uma contingência Até usei a palavra contingência Mas você tem algo Pra Ter um caixa, né Porque vai que ir, né E foi bom ter acontecido isso Porque a gente aprendeu muito Com isso aí Com essa parte A gente tem Dado esses problemas aí Depois disso aí A gente nunca mais Deixou acontecer Agora é super controlado Deixa tudo certinho Sim Aí quando chegou Janeiro agora, né Janeiro aí a gente Conseguiu arrumar isso finalmente E aí a gente deslanchou Deslanchou Em janeiro a gente escalou Tava aqui A gente escalou aqui Em fevereiro e março Em maio também E agora a gente tá aí Também lá em cima Fez cara lá em cima Legal Aí agora a gente tá com Vai bacana, né E eu nunca fui muito assim Próximo do digital Eu comecei junto com ele Sim Eu conheci através dele Isso foi em junho do ano passado Um dia eu passei Vi ele mexer no computador Vi que os resultados Tavam sendo bons Aí eu tinha saído do meu serviço E eu fui perguntar pra ele Aí a gente começou junto Trabalhar junto Desde o Itaí até hoje Aprendi a maioria das coisas Que eu sei com ele Sim Porque eu fico mais na parte Dos atendimentos Mesmo E assim Graças a Deus Saindo muito bem E tudo isso Num período de um ano Mais ou menos Foi Dos primeiros resultados É Juntos foi Sim, né Porque pelo que você contou Lá no começo Era só você antes É Eu sempre fiz CLT mesmo Aí quando eu saí Eu vi ele mexendo Quis Apertei suar também E teve alguma virada de chave Assim Quando você saiu do CLT E decidiu entrar no digital Você tem alguma virada De mentalidade Como que funciona Muita Porque assim Muitas pessoas Acham que entrar aqui No mercado de digital É muito fácil Mas não é Porque você tem desafios Igual você tem em qualquer outro lugar Mas a liberdade financeira Que você tem aqui É outro nível É algo assim Que não dá nem pra explicar Porque é muita diferença Entre o outro, sabe Por exemplo Eu e ele A gente trabalha junto Então a gente faz As nossas feiras Quando a gente quer fazer Alguma coisa A gente tem essa liberdade Porque o CLT não te proporciona Sim E você pode trabalhar De onde você estiver Sim, é onde você estiver Você trabalha Então tipo assim Isso é muito Uma liberdade Muito boa que você tem Que você não tem Quando você trabalha Nem em qualquer Empresa assim Mas É chato Sim Eu vi Eu até conversei isso Cara, eu acho que foi O próprio Brits A gente tava conversando A gente tava conversando Sobre isso Na Afiliados Brasil Aí o Brits Que é um afiliado Que é um afiliado Aqui roda pela Braque Também O cara é um fenômeno Vale a pena ver o podcast Com ele E os outros conteúdos Que tem com ele Também no nosso canal Porque ele é muito Marruco Assim Ele é bem Fora da caixa E tal E ele tava falando Se eu não me engano Foi ele que falou E foi até em off A gente nem tava gravando ainda Quando a gente conversou Sobre isso Mas ele falou o seguinte O digital As pessoas acham Que é fácil Trabalhar no digital E não necessariamente É bem difícil Inclusive É dar muito trabalho Só que Ele se encontrou No digital Por experiência dele Ele comentando Porque esse Grande esforço Que ele faz É recompensado De forma compatível Exatamente Porque dizer Que quando ele Trabalhava Como CLT Ele se esforçava Tanto quanto Mas não tinha retorno Não tinha o mesmo Um retorno compatível Era muito esforço E pouco retorno E aí dizer Que se encontrou No digital Porque ele começou A se esforçar muito Só que O retorno dele Também crescia Conforme ele ia Crescendo Esse Esse investimento De tempo Que ele colocava De tempo e de esforço Também E aí pra vocês Teve alguma Alguma diferença Na visão Que vocês tinham Do digital Pro que vocês encontraram De fato Tipo assim De ver a galera Falando Ah é mega fácil Cara Fiquei rico Super fácil E aí vocês chegaram E viram Não calma aí Tem muito chão Pra andar Pra conseguir retorno Como que é isso Como que foi No caso De vocês Então No meu caso Desde 2019 Eu comecei Naquela história Daquela pirâmide Todo mundo começa Compra meu curso Aqui Aí eu fui naquela Não conheci ainda Comprei o curso Achando que Por exemplo Só comprar Assistir E começar Ganhar o dinheiro Aí eu vi Que não era Simples assim Na primeira semana Eu fiz uma Fenda Ele foi até Pra minha mãe Mesmo Depois Outro Com um amigo Só que aí Eu dei uma pausa Aí como eu já tava fazendo Eu tava com 17 Fazendo 18 Aí eu comecei a fazer Jovem Aprendiz Aí na época Era 450 reais O salário Todo mundo passa Por essa fase Quando você tá ali Muito jovem Igual eu tava comentando Com eles aqui Antes a gente Começa a gravar De quando eu fazia estágio Na época de faculdade Também E tal Terrengue Sempre tem Aí ali Até era tranquilo Porque Eu trabalhava Meio horário Então Achava justo No caso Não beleza Só que aí terminou Eu fiz 18 anos Aí eu fui Procurar um serviço Um CLT 8 horas ali Aí eu não consegui Encontrar Aí eu fui De uma agência Que terceirizava Sabe quando você é Terceirizado? Sim Você trabalha Como CLT normal 8 horas Só que não tem A carteira assinada Aí E esse serviço ali Ele E o que foi Depois desse O próximo Ele meio que Mexeu muito comigo Porque Eu acordava Por exemplo 5 horas da manhã Ainda tava de noite Aí eu pegava Minha bicicleta Eu tinha que andar Ali na 040 BR-040 Andava uns 10 a 12 quilômetros Porque Eles davam O dinheiro Da passagem Aí eles davam Na nota mesmo Porque como não era CLT Aí o cara dava na nota Só que pra mim Economizar Entendeu? Sim Porque eu recebia Na quinzena 600 reais 615 dias E nos outros 15 dias 600 reais No final do mês Batia 1.200 É Só que aí eu recebia Por semana 60 reais Que era 10 segunda Até sábado Porque eu ia de bicicleta E voltava No caso Eu ficava com esse dinheiro 12 km ida E 12 km volta É Eu pegava ali Do Eldorado Contagem E até Depois do SEAS Ali perto do Como é que o nome lá É O supermercado Do apoio O supermercado apoio Lá onde meu galpão Chega os caminhões Tem que descarregar Sim Isso pra quem não sabe É em Belo Horizonte Ali em região metropolitana De Belo Horizonte É Aí pegou que Esse aí Eu comecei Voltar a empreender De novo Entrei Sabe o Bruno O Bruno O Bruno da Sonhar Sim Então aí ele tava Com um produto lá Eu comecei a vender Esse produto dele Vendi um tempinho ali Que foi aquela época De dezembro E novembro Aí só que eu vendi Pouca coisa Vendi foi 600 reais No total Esse produto Só que eu já comecei Dessa mentalidade Quanto mais eu trabalhar Isso aí que você falou Mas eu trabalhava Mais eu recebia Né Só que aí Nesse tempo Eu fui expedido Desse serviço meu Tipo assim Eu cheguei lá Como eu era terceirizado O cara só falou No final do dia Olha a gente tá Mandando embora Essa turma aqui E é isso Sem acerto Sem nada Não tinha os direitos Exatamente Aí eu fui embora Aí no outro dia Eu fui nessa agência Consegui outro emprego Só que esse aí Eu fiquei uma semana só Porque eu não aguentei Eu fiquei naquela Eu fiquei numa frustração Que a gente chegava 10 da manhã E ficava até Acho que 6 7 da noite Só que aí Tinha as horas extra Aí a gente saia lá Quase meia noite E tipo assim Não podia pegar No telefone Nem tipo Responder a mãe Namorada Nada Aí esse aí Eu falei assim Esse aí Eu não aguento Não Eu vou ter que fazer Alguma coisa Até que eu comecei A prestar serviço Online até Uma dica mesmo Para quem quer começar Por exemplo A pessoa quer começar E ela não tem caixa Para iniciar Porque a maioria Da galera Da galera que começa Hoje Às vezes não tem Um dinheiro Às vezes é igual Eu por exemplo Que está buscando Uma solução Pela internet Não tem muita oportunidade Então a melhor dica Hoje é você Prestar serviço Como é que você Pode prestar serviço Trabalhando por exemplo Você tem uma facilidade Em mexer com design Você tem o computador E até o celular mesmo Tem facilidade Com design Você pode Pegar uma operação De alguém Que está precisando Para fazer criativos Fazer vídeos Você pode Prestar um serviço Para essa pessoa E cobrar Até mesmo Para você Virar atendente De alguém Que está vendendo Um produto Ali na Abraip Essa pessoa Está escalando A operação Ela está precisando De alguém Para atender É isso É o que eu mais vejo Ali no network Que eu tenho pessoal É essa questão Aí também Então tem várias formas Então é No meu caso Foi assim Que eu tive O destravei O mercado digital Ele tem muitas portas É dá para a pessoa Mesmo querer Se abrir Assim Porque igual No meu caso Igual eu te falei Eu sempre trabalhei CLT E 2022 Foi um dos anos Mais pesados Para mim Porque Eu saia de casa Umas seis e vinte Da manhã E só voltava Meia noite Porque Eu trabalhava de manhã Até umas meia e meia Depois eu fazia O ensino médio Até quatro e quarenta Eu saia mais cedo Da escola Uma hora antes Para pegar o ônibus Para poder ir Para o curso A noite Eu chegava em casa E o curso Não era Na minha cidade Então era Chegava em casa Meia noite e meia Então assim Depois que eu comecei A mexer Trabalhar com o digital Mudou completamente Porque eu tenho Eu expliquei Uma liberdade Muito bacana Eu consigo fazer As coisas que eu preciso Consigo conciliar O meu tempo Consigo trabalhar Onde eu estou Então assim Foi muito bacana Eu comecei a aprender Através do Miguel Não tinha E assim Eu já comprei Esses cursos também Que o pessoal vende Já paguei caro Inclusive Aí eu assisti Umas três aulinhas ali Não fiz dinheiro E acabou Então assim Para mim era assim Assistir os vídeos Não apliquei nada Já queria ganhar dinheiro Mas tem que montar Estratégias E tudo com o tempo Porque para a gente Estar onde a gente está Hoje A gente passou Com muita coisa Não foi assim Começando 100% não Porque foi muita coisa Foi muito complicado Sim E vocês teriam alguma dica Para poder passar Para as pessoas Na faixa etária De vocês E é muito triste Para mim Falar na faixa etária De vocês Porque eu estou Me sentindo idoso Parece que eu tenho Eu não sou tão velho Assim Mas eu estou Me sentindo idoso Mas as pessoas Que estão querendo começar E que são jovens também E que tem esses percalços O cara está ali Ou fazendo uma faculdade Ou fazendo um curso técnico São coisas que fazem parte Também da vida da pessoa Mas ela tenta Tenta ou quer tentar Começar por um outro lado Entrar no digital Qual dica Que vocês poderiam passar Para essa pessoa? Então Aquela pessoa Que não começou Não tem noção nenhuma Ainda só Acompanha Na verdade As outras pessoas Eu diria Que no começo Por exemplo Se você não tem nada Para investir Nada, nada Prestando serviço Como eu falei Porque ali você sobe Um caixa Reserva um dinheiro Para você investir E se você tem Por exemplo R$500 R$1.000 A automação Foi através do network E também investindo Em conhecimento Como palestras Mentorias Até esses cursos mesmo Porque passa muito conhecimento Não é porque você vai comprar Você vai fazer dinheiro Eu mesmo investi no começo Ela também investiu E a gente não fez dinheiro Por conta Não por conta do conteúdo em si Por falta de aplicar Sim A gente tem que adquirir O conhecimento E aplicar também É o mais importante É o conjunto De ações Não só comprar Mas estudar o conteúdo E depois também Fazer a aplicação Exatamente O mais importante É o network Porque a gente pega Muito conteúdo assim Passa e repassa Esses dias mesmo Eu troquei uma ideia Para um amigo meu Que roda esse mesmo produto Eu passei para ele Uma dica Ele passou Para mim A gente aplicou Essa semana passada E deu um patrulhamento Da hora Legal A gente viu que Tem que trocar estratégias É bacana Legal Isso é bom E aí eu só queria Para poder finalizar O episódio de hoje Eu estou olhando Para essa câmera aqui Aí o corte Porque agora Aprendi a falar Com a câmera certa Para poder finalizar O episódio de hoje Eles Vocês ouviram pela história E me viram comentando também Eu já olhei para a câmera errada Me viram comentando também Que eles são de Belo Horizonte Mas eles vieram Para a Valada Só para conversar Com esse cabeludo esquisito Não é possível Não né Eles vieram aqui Porque tem um motivo Especialíssimo Para isso Gisele doideira Por favor apareça Passou em frente A câmera Cara Que isso Eles vieram pegar A placa deles Aqui na Bripe Vieram conhecer a Bripe E pegar a placa deles Aí eu queria Entregar aqui para vocês A placa de vocês E a primeira de vocês Sim A primeira placa de vocês Gil Coloca o efeito sonoro E dar as palmas Tem Se você tiver Eu estou maluco Vamos deixar na edição Tá bom Vamos colocar na edição Parabéns para vocês Abre aí Mostra para a câmera Essa câmera aqui Essa placa é lindona É demais Lindona E eu espero ver vocês O quanto antes Pegando a de um milhão De cinco milhões Dez milhões Eu nem sei Eu tenho que ver com o pessoal Quantas placas tem Que eu confundo Todas elas Mas eu sei que Eu encontro vocês Futuramente aqui Para pegar as próximas placas Pode ser? Pode Gente Foi um prazer conversar com vocês Um episódio pocket Nem foi tão pocket assim Já estamos batendo O que uns? Estamos quantos? Gilzeira? Chegando no 30 Chegando no 30 Eu sempre falo que vai ser pocket Nunca é Porque o assunto sempre rende Galera Foi um prazer receber vocês aqui É um prazer estar com vocês Aqui hoje E aguardo vocês aqui Futuramente Para poder pegar as próximas placas Muito obrigada Valeu E eu muito obrigado também Essa câmera Muito obrigado também Para todo mundo Que assistiu a gente até aqui Deixa o seu like Comenta Deixa a sua opinião Fala sobre pessoas Que você quer Que a gente traga aqui também O Bravecast é um espaço aberto A todos E eu sou só uma ferramenta aqui Para poder fazer o que vocês querem Trazer quem vocês querem assistir Tá bom? Aquele abraço para todo mundo Tchauzinho Obrigado Gilzeira Tchauzinho Tchauzinho